Então galera, para o vídeo de hoje temos aqui novos aplicativos atualizados da MIUI 14 que vocês já podem baixar e instalar no dispositivo de vocês, não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado e também não necessita estar na MIUI 14 para utilizar aqui os novos aplicativos. Todos os aplicativos aqui funcionam perfeitamente na linha Poco, linha Redmi, linha Mi e são todos oficiais, tá galera? Essa aqui é só uma forma de a gente ter acesso aos apps mais atualizados antes mesmo da Xiaomi liberar aí diretamente no nosso dispositivo. A gente sabe que demora para sair via auto e tudo mais. Alguns aplicativos são extraídos aqui da MIUI 14 Dev China, onde toda sexta-feira nós temos atualização. Então eu trago em primeira mão aqui esses aplicativos para vocês. Outros são da própria ROM Global de algum dispositivo que já atualizou aí e já está aí com os aplicativos mais atualizados. Qualquer dificuldade que vocês tiverem aí para baixar os arquivos que são liberados nos vídeos aqui do canal, segundo o link na descrição tem um tutorial completo de como fazer o download dos arquivos. É só seguir todo o passo a passo que está lá no vídeo, galera, que vocês vão conseguir baixar perfeitamente, tá? Galera, um aviso muito importante aqui antes de a gente começar a atualizar os aplicativos. Eu sei que vocês acompanham outros canais, o Ciro até já avisou isso, né? Eu acho que o Tiago também já avisou isso, mas tem gente que não tem compromisso com o dispositivo de vocês. E fiquem atentos, galera, o aplicativo de segurança da versão chinesa está causando boot loop. O dispositivo entra no modo recovery, às vezes dá para voltar e às vezes dá boot loop mesmo e você é obrigado a formatar o dispositivo. Então fiquem atentos a isso, não instalem a versão aí do aplicativo de segurança da MIUI China na MIUI Global, certo? Fiquem atentos a isso. Bom, galera, sem mais delongas, vamos começar aqui as atualizações dos aplicativos. E para iniciar aqui, galera, eu já tenho uma boa notícia para você aí que é usuário da linha Poco. Esse aqui é o Poco F3. E, galera, vamos iniciar aqui pelo App Vault e agora ele está funcionando perfeitamente em dispositivos da linha Poco, coisa que não era possível antigamente, né? Nas outras atualizações a galera estava informando direto aí que não tinha acesso ao App Vault e tudo mais. E essa aqui é aquela versão, galera, que a gente consegue ter acesso aos widgets. Porém, os widgets só são adicionados aqui diretamente no App Vault. Ele vai criar esse atalho aqui, ó, ou na sua tela inicial ou então dentro aqui da própria gaveta de aplicativos. E para acessar é só vir aqui, você vem aqui no maisinho, certo? E aqui você vai ter acesso aos widgets. Mas é como eu falei, só dá para adicioná-los aqui dentro do próprio App Vault. Mas uma coisa muito legal aqui que esse App Vault traz é a possibilidade de você utilizar o contador de passos, certo? Você instalou ele aí, você vai ter acesso a esse contador de passos aqui. E para ter acesso, você faz o gestinho da pinça, o widgets e aqui você vem até a opção de passos. Clicou aqui, ó, ele será adicionado à tela inicial e aqui você tem o seu contador de passos. Então, muito top isso aí agora está funcionando perfeitamente em dispositivos da linha Poco. A Xiaomi está mexendo bastante aí nesses aplicativos. No aplicativo de tema, no App Vault, eu quero acreditar, quero acreditar de verdade que eles vão pelo menos liberar aí os super ícones para a versão global. Os super ícones eu acho que é mais fácil de trazer para a versão global e eles estão mexendo muito. Tanto no App Vault como no aplicativo de temas, né? Eu quero acreditar que um dia vai chegar aí na versão global. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. E agora vamos aqui para o Galera Editor, galera. Essa aqui é a versão chinesa do Galeria Editor, então algumas configurações irão ficar em inglês. Mas não impede o uso em nada, eu acredito aí que você não vai ter dificuldades. Vamos entrar aqui na nossa galeria, deixa eu pegar aqui qualquer imagem dessa aqui, para a gente vir na opção de editar. E aqui, né, é uma novidade que já veio aí na atualização anterior a essa. Aqui em ajustar agora nós temos duas novidades, que é exatamente essa aqui. HSL, onde você consegue controlar as cores aqui de forma individual, cada cor. E também temos aqui, ó, essa opção de posterize. Acho que é assim que se pronuncia, tem a parte de sombras e tudo mais. Então você vai ter esses recursos aí utilizando essa versão do Galeria Editor. Nós não temos uma versão ainda do Galeria Editor global que tenha esses recursos que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Vamos dar continuidade aqui, vamos partir agora para o aplicativo de temas, versão mais atualizada. Se você gosta de personalização, é sempre bom atualizar o aplicativo de temas, tá? Está funcionando perfeitamente, eu vou aqui em personalizar para vocês verem. Está aqui o Calamaro que eu estou utilizando. Deixa eu só colocar aqui o tema padrão, certo? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Aqui está o tema padrão, vou aplicar um outro tema aqui, para vocês verem que ele está funcionando perfeitamente, o Calamaro. Pronto, saí daqui. Está aí aplicado o Calamaro. Topzera, galera. Vamos partir aqui agora, para a próxima atualização. Aplicativo de relógio, né, que já vem com aquele layout novo da MIUI 14. Quando você programa aí um alarme, fica com aquele layoutzinho lá na tela inicial. Topzera também, vamos acessar ele aqui. Topzera, galera. Está aí o aplicativo todo com layout novo, todo bonitinho e 100% funcional. Vamos para a próxima atualização. Temos aqui o Super All Paper Alpha. Ele é o responsável aí pela instalação de todos os Super All Papers. E como eu já informo para vocês aí, desde alguns vídeos que eu já venho trazendo atualizações desse All Paper aqui. Galera, é o seguinte. Na MIUI 14, a Xiaomi bloqueou aí o acesso ao Super All Papers diretamente do aplicativo de temas para dispositivos que não tem o Super All Papers por padrão. Blindado, como que eu sei se o meu dispositivo tem o Super All Papers por padrão? O que é que você vai fazer? Gestinho da pinça. Aí você vem até essa opção aqui de personalização, usuário. E aqui você vai vir até planos de fundo. Se ele aparecer aqui, ó, Super Plano de Fundo, é porque você tem um dispositivo que tem suporte nativo. Ou seja, ele já vem de fábrica com o Super All Papers, tá? Então você clica aqui nessa opção e aqui ele só vai pedir para atualizar, certo? Só vai pedir para atualizar. O instalador possibilita isso. A atualização pode ser feita via OTA, como eu estou fazendo aqui. Ou às vezes através de arquivos. Porque primeiro sai lá na MIUI China, eu trago os apps atualizados. E aí às vezes a gente instala aqui manualmente, mas você pode fazer a atualização também via OTA, tá? Bom galera, instalação aqui concluída. E se no de vocês aparecer instalar aqui, ó, é só você clicar em instalar, certo? E clicar aqui, ó. Instalador de pacotes. Deixa eu só dar permissão aqui. Vamos lá. E aí você coloca para instalar, certo? Aí vai fazer isso com um por um. Mas acredito aí que no de vocês não deve aparecer isso. Porque a maioria do pessoal já tem a versão mais atualizada que eu disponibilizei em outros vídeos aí. Que vem lá da MIUI China. No meu caso aqui é porque ele está virgem, né? Eu não instalei as versões lá da MIUI China que são mais atualizadas. Mas se aparecer aí para vocês, vocês já sabem o que fazer, tá? Só colocar para instalar. E aí faz um por um. Certo? Pronto, instalação aqui concluída. Vamos fazer um teste aqui. Vamos testar esse de baixo aqui. Vamos lá. Aplicar. Perguntou se quer ativar a tela sempre ativa. Vamos lá. Eu vou ativar aqui. E vamos para o que interessa, galera. Vamos bloquear aqui. Olha só. Funcionando perfeitamente. Mano, isso aqui é top demais, viu? Isso aqui é top demais. Olha só, velho. Isso aqui é muito top, velho. Que coisa linda. E é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos. E até a próxima. E aí E aí Então, vamos lá.